Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para falar sobre uma expressão que não é exatamente que eu não goste. Eu apenas não me identifico, que é sair da zona de conforto. É muito usada pelos coaches, por exemplo. Você deve sair da sua zona de conforto para alcançar o sucesso. Por que que eu não me identifico com essa expressão? Porque eu acredito que nós devemos permanecer na zona de conforto. Nós devemos tornar a nossa zona mais confortável possível e essa que é a questão. Então, dá um certo trabalho tornar a sua zona confortável? Dá. Por exemplo, se você quiser viver numa casa confortável, deve fazer a limpeza e fazer a limpeza dá trabalho. Então, na minha concepção, não seria sair da zona de conforto. É tornar a zona cada vez mais confortável, é isso que eu acredito. E eu tô falando isso, gente, porque eu sou professora do ensino fundamental e aqui no YouTube eu sou professora dos estudantes que estão se preparando para o Enem, ou seja, ensino médio ou alguns que estão no início da universidade, do curso universitário, pessoas que estão escolhendo que profissão seguir. E aí eu acho perigoso falar sobre sair da zona de conforto porque eu acredito que você deve escolher, trabalhar com o que você gosta. Eu, por exemplo, sou professora e eu me sinto muito confortável fazendo isso. Lecionar para mim é o lugar de mais conforto na vida. A minha profissão é o meu campo. Então, eu me sinto confortável. O que eu devo fazer é estudar muito, comprar muitos livros, né? Me dedicar para fazer o melhor. Tornar a minha zona cada vez mais confortável. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu domino o que eu tô fazendo. Ou seja, eu tenho conforto em fazer isso aqui. Gente, eu vou interromper porque eu vou pedir desculpas. Eu parei de gravar porque tem uma obra, ó, umas marteladas. Aí eu comecei a gravar agora e voltaram lá para a obra. Vou gravar só esse vídeo e parar, tá, gente? Tem hora que para. Parou agora. Tá, meu amor? Então, não tenho... Eu entendo qual é a ideia de desafiar você a crescer, buscar cada vez mais. A expressão sair da zona de conforto é isso. Não fique preguiçoso, não. Saia da preguiça. É melhor falar, saia da zona de preguiça e atitude, ação para crescer e melhorar profissionalmente. Agora, o que eu entendo como zona de conforto é algo que me faz bem. E para eu tornar o meu espaço, a minha profissão, o meu trabalho e o meu estilo de vida melhor, eu devo me esforçar. Então, ficar na zona de conforto, se esforçar, fazer o melhor, trabalhar com o que gosta, tá, gente? Exercer a profissão que gosta. Porque se você tiver que fazer o seu ganha-pão com alguma coisa que você não gosta, com alguma coisa que você se cansa, que você não aguenta mais, é muito difícil, é muito opressivo, tá? Então, trabalhe com o que gosta. Escolha o curso que você gosta. Quando você tiver para escolher a universidade onde você vai estudar e o curso superior que você vai fazer, pense bem, pense nisso para fazer o que você gosta. E algumas pessoas também gostam de fazer alguma coisa que não é exatamente da universidade, não é da escola. Algumas pessoas exercem outros tipos de trabalho que não estão na universidade, também é interessante, tá? Agora, faça com empenho. dedique-se, esforce-se, torne a sua zona de conforto cada vez mais incrementada e cada vez mais aprimorada. Seja o melhor que você consegue ser. Não importa os outros, importa o potencial que você tem. Pense sempre assim, o meu potencial é aqui e eu tô aqui, será? Será que eu posso me esforçar para chegar a todo o meu potencial? Então, faça isso. É essa a verdadeira concorrência que você deve ter com o melhor que você pode ser. O que eu estou fazendo agora é o meu melhor? Ainda não? Então, vou lá. Vamos fazer o melhor cada vez mais. É assim. Tá bom, minha gente? É um implicância. Eu impliquei com essa expressão sair da zona de conforto, mas pode usar. Não tá errado não, tá bom, minha gente? Tchau!